Por incrível que pareça, o Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão acabou sendo a competição mais forte de toda a temporada. E eu estou falando de uma competição que teve alguns problemas administrativos, até mesmo explicáveis. A gente sabe que o presidente da Federação Capixaba, o nosso grande amigo Ivanildo, vive uma fase difícil por uma doença e isso acabou até atrapalhando um pouco a organização. No final das contas, o Campeonato Brasileiro Juvenil ainda teve, ainda para complementar, dois dias de chuva, um dia de trovoadas muito forte, até mesmo a cancelamento de uma prova, 1.500 metros, estado livre e juvenil 2 feminino, e os dois revezamentos tiveram que ser disputados no dia seguinte. E não é que o Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão acaba sendo a competição mais forte de toda a temporada? Nós aí fomos abrilhantados por dois fatores. Um deles é uma geração incrível, que é essa geração do Juvenil, uma geração muito forte. Eu falo tanto do Juvenil 1 como do Juvenil 2, e eu falo tanto do masculino quanto do feminino. É realmente uma geração muito boa. E fora isso, ainda tem o detalhe de que a piscina do Álvares Cabral é uma piscina realmente, tradicionalmente, nível do mar, sempre muito boa para dar tempo. Não foi diferente. Foi a competição de toda a temporada com o maior número de recordes. Foram 26 recordes batidos, dos quais 15 recordes brasileiros de categoria e 11 recordes de campeonato. No final ainda nós tivemos o Clube Curitibano campeão. Campeão inédito. Ele já tinha sido campeão de inverno, leva o Campeonato Brasileiro de Verão. E naquela que foi a disputa mais apertada da história dos campeonatos brasileiros de Venice. Apenas nove pontos separaram o Clube Curitibano do Minas Tênis Clube. O SESI de São Paulo também não ficou muito atrás. O último dia acabou pesando para o SESI que fazia uma grande competição. Aliás, fez uma grande competição. Mas essa vitória Curitibano-Minas por nove pontos passa a ser a menor diferença da história dos campeonatos brasileiros. A diferença anterior era nove pontos e meio. Clube Português Recife contra o Flamengo. Lá num brasileiro de inverno juvenil. Do distante ano de 1994, 1995, algo por aí. Graças a um belo trabalho do Clube Curitibano. Dessa vez nem tanto carregado em suas estrelas. E muito mais no contexto da equipe toda. A equipe do Clube Curitibano, muito bem treinada pelo Ken Sordi. Ainda com boas participações de alguns narradores juvenil esquinado, com o Rodrigo Herbal e o Diego Pena. É uma equipe forte e coesa. Vale lembrar que o Clube Curitibano foi o campeão brasileiro infantil de verão há dois anos, em 2017. Ou seja, o Clube Curitibano já conseguiu o primeiro passo. Conseguiu levar da categoria infantil para o juvenil uma geração vencedora. E isso é muito expressivo. E a gente que está olhando para a natação, a gente olha agora para que o próximo passo seja levar essa geração até o Júlio. E até, por que não? Olha o Classe aberto. Belo trabalho do Clube Curitibano. E uma grande vitória merecida para essa conquista do Campeonato Brasileiro Juvenil em Vitória. Os dois maiores nomes da competição. Stefan e Stephanie. O Stephanie Steverich, nadador da BB de São Paulo. A Stephanie Baldutini, nadadora do Clube Paineiras do Morumbi. Vamos na categoria Juvenil 1. Ela, a maior vencedora de toda a competição, foi ela quem somou um total dos 15 recordes de campeonato e dos 11 recordes de categoria. O Stefan bateu 6 recordes de campeonato e 5 de categoria. A Stephanie bateu 5 de campeonato e 3 de categoria. Ou seja, realmente, os dois foram... E olha, marcas expressivas. Quase todas as marcas melhores do que os tempos alcançados na categoria acima. Ou seja, na categoria Juvenil 1, eles já estão nadando melhor. Do que a categoria do Juvenil 2. E eu até fiz um paralelo. Alguns destes tempos, inclusive, existem referência internacional. Nós estamos falando de tempos para a categoria de 15 anos. Não existe esse ranking mundial. Não existe campeão mundial de 15 anos. Mas nós estamos falando de nadadores com potencial. Se forem bem trabalhados e forem dados a sequência. A nível de conseguir coisas muito grandes pela frente. Se a gente for fazer uma análise, eu até diria o seguinte. Que essa geração, inclusive, ela está sendo beneficiada por essa nova metodologia que a CBDA implantou desde o ano passado. Estou falando da liberação do número de provas. No ano passado, nós tivemos a possibilidade de que os atletas pudessem participar até duas provas por dia. A partir desse ano, podem participar por quantas provas eles quiserem. Nós estamos falando de uma nova geração que vai ser possibilitada a chegar até a categoria maior sem a prematura especialização. Eu acredito que vai dar certo. Eu sempre fui uma pessoa que apregoava isso. Isso funciona lá fora. Por que não pode funcionar no Brasil? Nós ficamos sempre muito marcados pela ideia de que o nadador só podia nadar três ou no máximo quatro provas. Então, você já tinha definido ali aos 13 anos de idade os nadadores qual era a sua melhor prova, a sua distância. E assim até o final da carreira. Hoje, nós temos garotos que já chegaram no juvenil e a gente não sabe ainda quais são as suas melhores provas. Isso não é ruim. Pelo contrário, isso é muito bom. Isso dá uma possibilidade. Abre um leque para os treinadores para que possam visualizar e vislumbrar maiores possibilidades à frente. E olha, eu estou falando de Stephanie Baldutini, que ganhou sete provas no Campeonato Brasileiro Juvenil. Estou falando do Stephanie Steverin, que da BB de São Paulo, ganhou seis provas. E o Gustavo Saldo Curitibano, que também ganhou seis. Lucas Tudoras, do Paineiras 25. E aí você começa a ver nadadores que começam a abrir mais um pouco seus leques. Eles não precisam se especializar de forma prematura. E também tem aqueles outros que talvez nem ganhem medalha, mas estão tendo a possibilidade de ter um pouquinho mais de visão para que provas poderão ser nadadas lá na frente. Há um detalhe em relação à Stephanie, porque ela se tornou a primeira nadadora da história do Brasil a conquistar quatro medalhas de ouro em quatro estilos na mesma competição. Ela venceu sem livros, sem costas, sem peitos, sem borboleta. E nunca ninguém tinha conseguido isso. Nós tínhamos uma nadadora, a Joana Maranhão, que já foi campeã brasileira absoluta, que é um outro nível, nos quatro estilos, mas nunca numa mesma competição. Stephanie Baldutini é a primeira a conseguir isso. Não vou nem dizer que ela ganhou os 50 livres, nem vou nem dizer que ela ganhou 200 medals. Estou falando dos 400 metros na mesma competição. É realmente muito expressivo. E é expressivo pelo trabalho que tem sido feito, pelo talento, a versatilidade que ela tem. Até fez uma matéria especial no blog do coach a respeito do trabalho dos treinadores Ericksona, da BB de São Paulo, e o Vlad Veiga, treinador do Pioneers, que são realmente dois profissionais de muita qualidade e têm feito belo trabalho com suas equipes. Admirável o trabalho que eles têm feito. Como é admirável também, o trabalho que a comissão técnica do Curitibano fez. Eu até destaquei há poucos instantes como o Curitibano conseguiu levar uma geração vencedora de 2017, manteve sustentando aí, porque não é fácil. Talvez nos clubes do Sudete seja muito mais fácil, com muito mais recursos, com muito mais atletas, com muito mais oportunidades. E um clube do Sul do Brasil que nunca tinha sido campeão brasileiro em 2017, ele nunca tinha sido campeão brasileiro até 2017, nenhum clube da região Sul, ele ganha o Brasileiro de Verão Infantil 2017, o Brasileiro de Inverno de Infantil de 2018, o Brasileiro de Inverno Juvenil de 2019 e o de Verão de 2019. Então, para quem nunca tinha sido campeão, em dois anos ele ganha quatro títulos nacionais. E isso realmente é muito expressivo, é muito especial e a gente precisa destacar. Há uma competição interessante, porque, acima de tudo, o Campeonato Brasileiro Juvenil, ele nada mais é do que a principal competição da temporada para uma série de nadadores, nadadores de 15, 16 anos de idade. Alguns deles passam para o Júnior no próximo ano, as coisas começam a vislumbrar. Essa é a categoria que muita gente já não nada o Chico Piscina no ano que vem, já começa a ver a natação de uma forma diferente. A partir do próximo ano, inclusive, os Campeonatos Brasileiros Júnior de Inverno e de Verão não são os principais objetivos dessa geração. Eles já passam a mais focar nas competições absolutas, como o Troféu Brasil, como o Troféu José Fickel, e aí sim buscar outras vagas e outras oportunidades. Mas esse Campeonato Brasileiro Juvenil ficou muito especial e ele merece um destaque nosso, porque foi uma competição com todas as dificuldades que acabou saindo melhor da conta. E olha, a gente teve várias marcas, marcas expressivas como o Sem Peito, os 200 Peitos do Rafael Rachedi, é um garoto que já dominava a prova, já era favorito, mas foi lá e melhorou, foi lá e bateu os seus recordes. Talvez a possibilidade de Gustavo Saldo um pouco carregado, mesmo assim, com muitas provas nadadas, poucas melhores de tempo, quase nenhum recorde, o cara vai lá na última prova sem borboleta, vai lá e bate o recorde brasileiro, 53, 81 sem borboleta. E esse aspecto é muito interessante, porque você pode ter todas as dificuldades, todos os problemas, a troca de técnico, muitas provas, carregado, cansado, foi para o Campeonato Mundial Júnior, nada, muitas provas durante o ano, na última prova o cara lá e faz a melhor marca dele. E isso é realmente muito especial, isso você precisa apreciar. Você identifica que existe aí muito mais do que natação, existe aí dedicação, talento, resiliência, e aí, em falar em resiliência, talento, essas coisas todas, tivemos uma cena muito interessante nesse campeonato, que era o acidente que acabou acontecendo com o Gabriel Persegui, nadador do Marina Barra, depois duas grandes performances nos 50, 100 metros lá do livro, quando ele chega para a prova dele, o sem borboleta, que na minha opinião ele era o favorito para ganhar a prova, ele vai lá e tem um acidente e não pode nadar. Não pode nadar, imobilização na perna, e assistiu da arquibancada ali, e assistiu a prova, vendo o saldo, ganhar a prova, bater o recorde brasileiro, e nadar com a touca dele. Aquilo ali não tem preço, é realmente muito especial, um negócio muito bacana, e aí que fica marcado na carreira, na história do Gabriel, na história do saldo, na história da natação brasileira, e de todos nós. Essa garotada nos dando o exemplo, de exatamente como a gente tem que se comportar. É ruim perder uma oportunidade de ser campeonato brasileiro? Puxa, é um desastre, é horrível, é péssimo. Mas quem conhece o que o Gabriel Perseguim Dias treina, e aonde ele treina, com quem ele treina, sabe que muita coisa ainda vem pela frente. Gabriel, fica tranquilo, oportunidades não faltarão. Campeonato Brasileiro de Venil, de verão 2019, foi um sucesso. A gente se vê. Até lá.